Te ver e não te querer, diz Te ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível Te ver e não te querer Te ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível É como nem mudar no rio e não se molhar É como não morrer de frio e o gelo voar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu sempre no estilo e não se animar Te ver e não te querer É improbável, é impossível Te ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível Te ver e não te querer Te ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível É como esperar um prato e não salivar Sentir, apertar um sapato e não descansar É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É como procurar no mato Estrela do mar Eu te ter e ter e ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível Supontar uma dor incrível Te ver e não te querer É improbável, é impossível É impossível Eu te ter e ter e ter que esquecer Supontar uma dor incrível É impossível É impossível É impossível É como não morrer de rapaz com a política Ignorar que a fé de cara é vazia e mística É como ver televisão e não dormir Ver o bichão pelo chão e não sorrir É como não provar o nada do amor Até quando o coração detecta a mágica na flor Aidade de ver e não te querer Impossível de ter e ter que esquecer Insuportável é impossível Aidade de ver e não te querer Improvável é impossível Aidade de ver e não te querer Insuportável é impossível A sequência é o cara Black e, por enquanto, o bando da casa.